Olá pessoal mais um vídeo de veio mecânico estou com o Volkswagen Fox aqui a primeira revisão de freio primeiramente eu vou fazer a limpeza e fazer regulagem vou mostrar para vocês os detalhes da montagem aqui não é das molas a catraca e a exposição das molas como falei uma boa dica aí para quem desmontou e sem prestar atenção ou está começando a trabalhar o iniciante eu liguei mecânico dessa dica e aproveitando essa filmagem mostrar os erros gravíssimos de regulagem de freio de estacionamento nesse caso aqui a aça de estacionamento a toda acionada porque mostrar para vocês aqui aqui é onde faz a regulagem do freio de estacionamento você pode ver que a regulagem está toda regulada aqui ó e o freio está abaixado o que acontece o lugar de o cidadão reparador soltar a regulagem todinha e regular no tambor de freio o que que eles fazem tem um acesso fácil aqui que eles fazem eles regulam o freio de mão aqui por dentro do veículo sem saber como é que está a lona lá atrás e sem fazer a regulagem correta quando a regulagem é feita dessa forma aí provoca desgaste no freio fazendo criar calo no tambor de freio o correto mesmo é fazer a soltura todinha do cabo de freio de mão lá dentro e fazer a regulagem feita com a traca aqui ó fazer o assentamento para depois fazer regulagem lá dentro eu vou mostrar para vocês como é que faz se vocês observar bem ó a aça está quase encostando aqui no rolamento né vou fazer a soltura aqui do regulagem vou mostrar para vocês como é que fica tá aí pessoal soltei toda a regulagem do freio que estava todo regulado procedimento errado vou mostrar para vocês agora como deve ser você está vendo que a aça aqui ó ela já encostou no patinho de freio no patinho da lona aqui ó o patinho da lona ela encostou né ela encostou o procedimento aqui correto vou fazer a regulagem aqui na catraca né para ele fazer o assentamento correto aqui ela regulada dando assentamento legal aqui no tambor ela não sai daqui ó só vai sair na hora na hora que o na hora que o for acionar o freio de mão lá dentro ela sai porque o freio de mão vai puxar vai puxar para as duas lona encostar no tambor e fazer a frenagem né nesse caso aqui ó correto é isso aqui soltei todo o freio de mão vou fazer a regulagem fazer o assentamento aí é o serviço correto isso é uma dica proprietário dos veículos caso o mecânico quando você pedir fazer a regulagem do freio foi direto no lugar mais fácil pode não deixar o mecânico que faz um serviço direito pode até cobrar a regulagem que é o correto é isso aqui ó cobrou é limpo fez a limpeza né regulou certinho pode cobrar que são uma mão de obra fica um serviço bem feito e o carro do cliente vai estar vai estar em funcionamento legal né como eu falei né ele não deixa de criar calo no tambor de freio e não fica forçando também só as pastilhas na dianteira também não é tá aí mais uma dica do Edgley mecânico um abraço